Olá, olá pessoal, estou aqui com meu filho mais uma vez, meu filho é autista e eu estou ensinando ele dirigir pessoal, nunca é tarde, entendeu? Você que tem um filho autista, você que pensa que eles não aprendem, não podem dirigir, não podem praticar esporte, ele está aprendendo muito bem, entendeu? Já botou primeiro e já saiu, ó, devagarzinho, dá uma mensagem aí, meu filho, para todos os autistas, para todos os amigos seus que têm sonhos, que querem aprender, que querem algo na vida. Oi, gente, para quem tem autismo, né, para quem tem autismo aí, se tiver o sonho, né, se você sonhar, se você tiver o sonho de aprender, se o seu sonho estiver realizado, você tem como dirigir. Tá vendo aí, pessoal? Estou aqui aprendendo muito bem, graças a Deus, estou aqui num canavial, né, num lugar onde não tem perigo de bater, né, a gente tem que, é, estou aqui onde já tirou a cana aqui já, ó, muito bom, ele está indo muito bem, É o sonho dele é dirigir, o sonho dele é ser um bom motorista, então eu estou aqui ensinando, meu filho, ele é autista, mas mesmo assim eu não desisto do sonho dele. Você não pode desistir do sonho do seu filho, então ensine o seu filho naquilo que ele mais deseja. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, dá o like aí no nosso canal, para acompanhar nossos vídeos, e toda semana a gente posta um vídeo para todos vocês. Que Deus abençoe, fala mais? E aí, pais irresponsáveis, quem aí for preocupar pelo sonho do filho, o sonho do filho tem que ser realizado, tem que ser realizado, né? Tá vendo aí, meu povo? Muito importante. Que Deus abençoe cada um de vocês, é muito importante você ensinar o seu filho. Estamos aqui, está indo muito bem, já é a segunda parte, já tem um vídeo que eu postei, a segunda parte, ele bem desenrolado aqui. Passa a marcha aí, pessoal, vem aqui, passa a marcha aí. Aí, pessoal. Aí, ó, descer, ó. E aí, ó, passando marcha muito bem, graças a Deus. Que hoje em dia ele vai estar bem, graças a Deus. Tirar a carteirinha dele, né? E realizar o sonho dele, né? Rapaz vai ensinar ele dirigir, caminhão também daqui a uns dias. Que o pessoal aí possa nos ajudar, compartilhando esse vídeo, dando um like, inscrevendo no nosso canal. Deus abençoe e um bom dia a todos.